O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, foi homenageado com um jantar especial na sede da Fiesp do Ciesp. O evento contou com a presença da diretoria da casa e autoridades. Fábio Coelho, diretor-geral do Google no Brasil, foi o convidado da reunião do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, o CJE. Segundo pesquisa da Fiesp e do Ciesp, emprego no setor manufatureiro caiu 1,01% comparado a abril, com ajuste sazonal. A indústria de São Paulo demitiu 12.500 empregados em maio. Esta é a pior queda para o mês desde 2006, quando o levantamento começou a ser feito. Em encontro com representantes do Derex, o embaixador da China, Lin Jingzang, tratou da cooperação comercial entre os dois países. Antônio Pires de Lima, ministro da Economia de Portugal, esteve na Fiesp convidando empresários brasileiros para conhecer o país, além de destacar as vantagens para investimentos na região. Amir Kair apresentou ao COSEC propostas para superar os desafios ao desenvolvimento. Para o mestre em finanças públicas, as taxas de juros são mais elevadas que aquelas apresentadas pelo Banco Central. O seminário detalhou o funcionamento e as regras do Programa Especial de Parcelamento do ICMS. O evento contou ainda com a participação de Elivalda Silva Ramos, procurador-geral do Estado de São Paulo. Mauro Borges, ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, debateu ao lado de conselheiros da Fiesp melhorias para o setor da construção. Segundo o ministro, o índice habitacional brasileiro ainda é baixo, mas crescerá muito no futuro. O tema central da reunião do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp, o Concea, foi a importância das pesquisas eleitorais qualitativas e quantitativas, apresentado pelo diretor do Instituto de Pesquisas Datafolha, Mauro Paulino. Tributação, industrialização, produtividade e incentivos tecnológicos foram tema da reunião do Grupo de Trabalho sobre Construção Industrializada do Programa Compete Brasil, grupo criado pelo Departamento da Indústria da Construção da Fiesp, Deconcic. O encontro teve a participação da economista da Fundação Getúlio Vargas, Ana Maria Castelo. O Clube C6, formado pelas Câmaras de Comércio e Indústria de Londres, Paris, Berlim e Moscou, se reuniu na sede da Fiesp para tratar do tema Desenvolvimento Urbano das Grandes Cidades do Mundo. O encontro contou com a participação de representantes do C6 e do presidente em exercício da Fiesp, Benjamin Steinbrück. Luiz Antônio Cortês Ferreira, coordenador executivo da Iniciativa Latino-Americana para o Transporte Sustentável, foi o convidado da reunião do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, o COSEMA. No encontro, o especialista listou iniciativas em prol da mobilidade urbana e do transporte sustentável, necessárias para a melhoria da qualidade de vida em grandes centros urbanos como São Paulo. Ciesp e FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, promoveram mais um diálogo sobre apoio à inovação na pequena empresa. O evento reuniu cerca de 100 pessoas na sede da fundação e teve como objetivo oferecer às empresas que apresentaram ou têm interesse em apresentar projetos ao Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Até o dia 7 de julho, a Galeria Digital do SESI São Paulo recebe a mostra Performance Expressões Digitais. Exibida na fachada do edifício SED, na Avenida Paulista e na Alameda das Flores, a nova exposição explora o comportamento dentro da cultura digital. Alunos da Escola SESI de Itapetininga alcançaram a segunda colocação na pontuação geral do torneio de robótica First Lego League International Open 2014, disputado no Canadá. O time também conquistou o primeiro lugar no quesito Desafio do Robô e o segundo lugar em Desempenho do Robô. O SESI São Paulo abriu inscrições para o Festival SESI Música 2014 Edição São Paulo, concurso direcionado aos trabalhadores da indústria. A iniciativa, em sua quinta edição, acontece de 26 de outubro a 1 de novembro no SESI São José do Rio Preto. Interessados poderão se inscrever até 16 de agosto pelos Correios. Junto com a jornalista Rogéria Gomes, os atores Elias Gleiser e Bárbara Paz participaram de um bate-papo no Inteligencia.com, promovido pelo SESI São Paulo. Reforço de ouro para o vôlei do SESI São Paulo, Marcelinho é um novo capitão da equipe da Vila Leopoldina. O atleta tem no currículo uma medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim 2008, ouro no PAN de 2007, além de ser bicampeão mundial e da Copa do Mundo e pentacampeão da Liga Mundial pela Seleção Brasileira. Parceria inovadora entre o SESI São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação do município está permitindo a capacitação de profissionais da área de esporte e educação dos céus para o desenvolvimento do programa SESI Atleta do Futuro, da ação Princípio Acidente Zero e da metodologia SESI São Paulo Dança. O britânico Tim Rice, autor de musicais renomados como Evita, O Rei Leão, Jesus Cristo Superstar e a Bela e a Fera, participou de uma aula especial com 400 cantores, atores, autores e alunos de teatro musical do SESI São Paulo. No encontro, o autor afirmou que fracassar é importante para descobrir o próprio talento. Alunos do ensino médio do SESI São Paulo competiram na fase regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. Os vencedores da fase regional seguem para a final estadual da competição e as melhores equipes participarão da final nacional da OBR, que será realizada em outubro em São Carlos, interior de São Paulo. O SESI São Paulo e o SENAI São Paulo participaram da 30ª Feira Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação Fora do Lar, com palestras gratuitas organizadas em seus estandes na Expo Center Norte. Há 30 anos, a FISPAL Food Service reúne mais de 60 mil profissionais de alimentos e apresenta as novidades do setor. A unidade do SESI São Paulo de Diadema foi contemplada com o projeto Embaixadores do Esporte. Ao todo, tomaram posse 15 embaixadores de sala e uma embaixadora da escola. A missão do projeto é promover o esporte dentro da escola e da comunidade. O judoca Bruno Mendonça, atleta símbolo do SESI Diadema, também participou do evento e destacou a importância que o esporte tem em sua vida. A Prefeitura de Jaguariúna fechou parceria com o SESI São Paulo para o desenvolvimento do programa Atleta do Futuro, para incentivar a prática esportiva entre crianças de 6 a 17 anos. Na região, o PAF vai atender 1.200 crianças nas modalidades futsal, futebol, vôlei, vôlei de praia, natação, atletismo, jiu-jitsu e basquete. A cidade de Vinhedo também vai receber o programa Atleta do Futuro. A iniciativa do SESI São Paulo, em parceria com a prefeitura local, vai atender cerca de 240 alunos, nas modalidades de vôlei e futsal. Em mais uma visita do programa A Grande Sacada, atletas da equipe feminina de vôlei do SESI São Paulo passaram pela escola de Sorocaba, onde bateram bola com crianças e jovens e falaram de suas trajetórias. A iniciativa visa incentivar os novos talentos para a importância da prática de esportes. Segundo a colocada no ranking geral, a nadadora do SESI São Paulo, Ana Marcela Cunha, teve em Portugal a primeira chance de pegar a liderança da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Após 325 apresentações, chegou ao fim a temporada do musical A Madrinha Embriagada, que ficou em cartaz no Teatro do SESI São Paulo desde agosto de 2013. O espetáculo foi montado com apoio da Fiesp e do SESI São Paulo e foi apresentado gratuitamente para 150 mil pessoas durante toda a temporada. Em cerimônia de formatura de mais 130 alunos, o Senai São Paulo do bairro Ipiranga comemorou também a aquisição do edifício sede da unidade. O Senai São Paulo recebeu o Prêmio Internacional Hermes de l'Innovation 2014 pelo Instituto Europeu de Estratégias Criativas e de Inovação e pelo Clube de Paris de Diretores de Inovação na França. A entidade foi contemplada na categoria Melhoria nas Relações entre Pessoas e Trabalho por suas ações de formação profissional. Dos 4 milhões de profissionais capacitados no Brasil em um ano, ao menos 1 milhão foram treinados pelo Senai São Paulo. Representantes, coordenadores e diretores regionais do SESI São Paulo, do Senai São Paulo e da Fiesp, reuniram-se no CAT Teobaldo de Nigris para apresentar os atuais e futuros projetos das entidades da indústria paulista. Os projetos inéditos e de alto impacto no esporte, qualidade de vida, aperfeiçoamento humano e profissional ganharam destaque durante o encontro.